Eu sou um cineasta brasileiro que tive a honra de conviver e conhecer os maiores documentaristas do século XX. Só que eu estou excluído da história porque eu venho de um país periférico. Meus filmes são filmes formadores de novos cineastas. Esses novos cineastas da favela, eles pirateiam meus filmes, assistem, distribuem e discutem. E depois eles se tornam cineastas. Eu tenho muito orgulho disso. Desde dezembro do ano passado que eu não ando. Hoje é a primeira vez que eu estou botando os pés e andando na Avenida Atlântica. Há um ano que eu só vi as pessoas do plano da bunda. Eu gosto do teu cinema e uso o teu cinema nas minhas aulas. Porque a partir dos teus filmes eu discuto o Brasil. Utopia e Barbário é um dos filmes da minha vida. É um dos filmes da minha vida, de verdade. O que mais que eu quero? O que mais que eu quero? Os movimentos de ocupação estão reescrevendo a história brasileira. Eu estou aqui solidário e espero que essa luta continue e que nós saiamos vitoriosos. Muito obrigado. O que mais que eu quero? O que mais que eu quero? Você acha que isso dá filme mesmo, Adoilton? Todos os cineastas me traíram! Minhas mãos perfeitamente funcionando, recuperando os movimentos. A gente contou nesse filme 45 anos de história. Todos os movimentos, principalmente os sociais e políticos. O Brasil está de novo nas ruas, protestando e propondo, sobretudo, uma nova democracia. Nós não aguentamos mais esse país envelhecido do ponto de vista político. O povo está nas ruas dizendo que quer um novo país. Música 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 Música